Música Superior Tribunal de Justiça altera a jurisprudência e estabelece prazo prescricional de 10 anos em casos de restituição de contribuições feitas indevidamente para fundo de previdência complementar privada. O entendimento foi aplicado pelos ministros da terceira turma no julgamento de processo em que empregados de uma concessionária de energia elétrica de São Paulo pediam ressarcimento dos valores cobrados pela Fundação de Previdência Complementar. De acordo com o processo, os empregados pagavam por um plano complementar que posteriormente foi convertido em outro, sem os benefícios contratados. Por isso, eles entraram na Justiça pedindo o fim dos descontos e a devolução dos valores cobrados durante 20 anos. Em primeiro grau, o juiz acolheu o pedido, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença por entender que o prazo de prescrição para a restituição é de três anos. O caso chegou ao STJ, onde o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que o prazo prescricional de três anos era aplicado pelas turmas de direito privado com o fundamento de enriquecimento sem causa da entidade previdenciária. Porém, recentemente, a Corte Especial definiu que é de dez anos o prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de repetição de indébito por cobrança indevida de serviços de telefonia não contratados. Julgamento que, para o relator, tem semelhança com o caso em análise pela turma, por também ter sido feita a cobrança indevida de contribuições. Sanseverino ainda destacou que a ação de enriquecimento sem causa cabe apenas quando a cobrança indevida não tiver causa jurídica, e neste caso tem. Seguindo o entendimento do relator, a terceira turma decidiu pela incidência da prescrição de dez anos. A Corte Especial